O Pato Futsal viajou até Carlos Barbosa para a 13ª rodada da Liga Nacional e começou criando as melhores oportunidades. Mas no primeiro ataque efetivo da CBF, Rony chutou e ela passou entre o goleiro Dudu e a trave, 1x0 Carlos Barbosa. Depois do tiro livre, Fernando fez 2x0 Carlos Barbosa. O gol do Pato saiu faltando 4 minutos. Rangel bateu e ela foi no canto de Bianchini, 2x1. Na segunda etapa, o Pato voltou com Alê Falcone no gol e na frente buscava igualdade. E a chance do empate apareceu para Sinuê, mas Bianchini salvou os gaúchos. A pressão do Pato era grande e Beissola mandou essa na trave. Quando o gol parecia próximo, foi a CBF que fez com Pedro Rei, 3x1. O gol do Pato veio com Luciano, mas já era tarde. Final, Carlos Barbosa 3, Pato Futsal 2. A CBF segue em segundo. Já o Pato perde uma invencibilidade de 11 jogos. Na tabela, aparece em décimo segundo com 16 pontos.